O implante dentário significa mais qualidade de vida e autoestima para o paciente. Seja a falta de um elemento ou de vários elementos dentários, ou todos. Isso significa que você pode, com dedicação, realizar esse sonho. Sou o Dr. Anderson Dias, responsável pela clínica Donto Company, em Minorte, Itaguatina, próximo ao shopping JK. Sou especialista em ortodontia, ortopedia facial e implantes dentais, com experiência há mais de 15 anos na clínica. Desenvolvemos aqui vários tratamentos clínicos com a minha supervisão. Venha e traga sua família, que será um prazer recebido. Segundo pesquisa recente do IBGE, mais de 34 milhões de brasileiros tiveram uma perda dentária. Em torno de 14 milhões de brasileiros, houve a perda total de todos os elementos dentários. O implante dentário foi, nos últimos anos, a evolução da odontologia, onde se substitui a raiz do dente por um material biocompatível, que não tem rejeição ao corpo humano, que é o feito de titânio, onde se substitui a raiz perdida de um ou vários elementos, voltando a ter a sua mastigação normal e a estética também. As funções que o implante pode proporcionar ao paciente, além da mastigação, da oclusão normal e da estética, servem também como um amparato no auxílio do tratamento ortodôntico, pois é uma ancoragem fixa, onde se pode movimentar dentes e melhorar ainda mais a qualidade de vida e estética do paciente. Quem pode receber implante dentário são pessoas acima de 18 anos, pois o crescimento maxilar do mandibular ocorre até os 18 anos e um crescimento residual até 21 anos. Então, a partir de 18 anos, qualquer pessoa que não tenha nenhum problema sistêmico pode ser instalado no implante. A implante do odontivo na odontologia é uma especialidade praticamente nova, mais de 20 anos. Hoje em dia, comparando com o que era, é um procedimento bem simples. Antigamente, no início, era uma cirurgia bem vazia, onde havia corte, os exames de imagem não eram tão precisos. Hoje, com a tecnologia, se faz uma cirurgia guiada, sem corte, em que, com os exames complementares, que são a tomografia ou os raio-x, conseguimos detectar outros tipos de lesões, lesões endodônticas, ou mesmo lesões sistêmicas, porque, para fazer o implante, a gente solicita não só exames de imagem, mas também exames sistêmicos, como exames de sangue. Mas isso você só vai conseguir realizar vindo aqui para a gente fazer uma anamnese completa da sua saúde e realizar o procedimento. Então, com a tecnologia de hoje, conseguimos fazer enxertos, ossos, no local ideal para se colocar o implante. E também, com a cirurgia guiada, evita-se também bastante esse procedimento que seria o enxerto ósseo. O enxerto ósseo pode ser autógeno ou exógeno, do próprio organismo ou um osso já feito em laboratório, firulizado. Depende do planejamento que será feito para a conclusão do caso. A partir do momento que o paciente chega na clínica, é executado um raio-x panorâmico, onde iremos ter uma visão geral da boca do paciente e, com a equipe multidisciplinar, será feito um planejamento em cima do que foi avaliado no raio-x e clinicamente. A partir daí, será marcada ao paciente as consultas em que ele será, onde serão executados os procedimentos. E não se preocupe, a nossa equipe, através de mensagens, que irá lembrar o paciente da sua consulta e também pós-cirúrgico, sempre entramos em contato com o máximo de 24 horas para saber como é que o paciente está passando após a cirurgia. Se houve algum transtorno que não acontece, mas a gente tem esse feedback para o paciente se sentir mais seguro seguro com o procedimento. Não é um procedimento em que a gente tem alguma dúvida é simples, ter uma melhor recepção do paciente perante o procedimento. Implante dentário, há alguns anos atrás, eu diria que sim, seria doloroso. Hoje, com a nova técnica da inserção, da tecnologia, com a cirurgia guiada, então, não se sente absolutamente nada durante a cirurgia e pós-cirurgia. Pode ficar tranquilo que não sentirá nenhum tipo de dor. seguindo as recomendações de repouso pós-operatório, o implante é como se não tivesse acontecido nada. Então, o pré-cirúrgico é bem tranquilo. Você pode ter sua vida normal, não vir em jejum no dia da cirurgia, tomar a medicação pré-cirúrgica, que é um protocolo já internacional entre se ministra alguns medicamentos para pacientes ficarem mais relaxados e não sentirem nada no pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico também terá a parte medicamentosa, mas o mais importante do pós-cirúrgico é o repouso. No mínimo, sete dias. Por que o repouso? Porque, como foi inserido um aparato de titânio para a osso-integração e esses sete dias são importantíssimos. Quando se faz uma atividade física, aumenta o batimento cardíaco, a circulação. Então, para não ter nenhum tipo de intercorrência, a gente solicita e encaminha e dá um atestado de sete dias ao paciente. Aqui na odontocômodo em Norte, realizamos os tipos de implantes unitários e o protocolo. Unitário é quando o paciente perdeu algum elemento, um, dois ou três, então são feitos o implante unitário. E quando se perde toda a arcada dentária é onde é realizado um protocolo que pode ser de quatro a seis implantes por arcada. Nossos implantes realizados aqui na odontocômodo em Norte são de última geração que é o cone morse. Tem o HE que é o que tem que se dá no externo, o HE que se dá no interno e o cone morse. O cone morse é o top dos implantes. É o que a gente preconiza e utiliza aqui na odontocômodo. Então venha e traga a sua família, o seu irmão, sua esposa ou mesmo os avós que já estão com a idade mais avançada onde necessitam reabilitar e aqui será tratado com todo carinho. Sobre a manutenção do implante, se é necessário ou não. Sim, é necessário a manutenção do implante. Por quê? Porque o implante depois instalado ele vira praticamente um dente. Se você não tiver uma indignia incorreta ou o uso do fio dental diário, você pode causar uma perda em plantite e perder o implante. Então a consulta regular o dentista se mantém. Não é porque fez implante que não precisa ir mais ao dentista. A necessidade de se fazer a manutenção é real. Normalmente uma vez por ano e em alguns casos até de seis em seis meses. São elementos separados. O implante é uma coisa, a coroa é outra coisa. Caso aconteça uma fratura da coroa ou mesmo uma trinca ou uma rajadura, substitui-se a coroa. o implante continua intacto. Naqueles pacientes que seguiram toda a recomendação, é claro, fizeram a manutenção corretamente, mas a fratura da coroa raramente acontece, porque se usa porcelana, porcelana é um material bem resistente. Música Música Legenda Adriana Zanotto